Olá pessoal, eu sou a Liciane da Teia de Histórias e este vídeo é promovido pela Calil Soluções Editoriais em parceria com a Teia de Histórias e o patrocínio do Governo Federal, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado, Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Bank. E eu sou a Nátaly Gerardi da Calil Soluções Editoriais e esse vídeo é o primeiro de uma série de cinco vídeos que tem a intenção de mostrar para vocês como que o livro nasce, qual todo o processo, o caminho que ele passa, desde que ele é escrito pelo autor até chegar nas mãos do leitor. É, pois é, a gente ficou pensando, né, esse vídeo deriva lá do Fest, que é um festival de escrita criativa que a gente publicou aqui no YouTube também em março deste ano, né, 2021, e a gente ficou pensando, tá, e agora o autor escreveu, o que que ele faz com esse livro, né, a gente falou de personagem, enredo, leitura sensível, narrador, tá, o autor aprendeu e aí, o que que ele faz? Então a gente decidiu fazer esses cinco vídeos para ajudar essas pessoas. E tudo começa, né, Nátia? Na verdade, o autor escreve um livro lá, o Word ou outro aplicativo qualquer, e aí o que que ele faz a partir daí, né, qual é o primeiro passo? A gente percebe no nosso trabalho aqui no dia a dia com escritores, que muitas vezes eles escrevem, acham que estão passando completamente aquela ideia do que eles querem, mas que não é bem assim, né? A gente até fez um post no Instagram, já tem algum tempo, né, que vale o escrito, não vale o que tá na sua cabeça, o leitor não tem acesso à cabeça do escritor. E além disso, né, existem algumas ou alguns outros conflitos, às vezes o escritor coloca alguma coisa que pode ser vista como algo preconceituoso, não foi a intenção, ou mesmo tem as questões das técnicas narrativas, né? Nem todo mundo estudou, fez uma faculdade, uma pós-graduação, um curso de escrita criativa, então existem algumas técnicas que a gente sabe que podem ajudar aquela narrativa a se tornar mais atraente para o leitor. Né, e aí que entra a leitura crítica, né, que ela é uma etapa que é fora do fluxo do, vamos dizer assim, do nascimento do livro, né, do caminho que ele segue até chegar ao leitor, mas que é uma etapa muito interessante para o autor, porque é o momento em que a obra dele vai passar para uma leitura de uma outra pessoa, né? Então, ele pode achar que ele escreveu uma coisa, mas o leitor entendeu outra, então quer dizer, ele não escreveu o que ele achou que ele escreveu. Lógico que tem partes que são abertas à interpretação, mas tem coisas que não, que de repente ele não tá passando. E o leitor crítico, ele vai apontando algumas questões que podem ser mais bem trabalhadas, ou que, alguns excessos que podem sair, ou alguma informação que ficou faltando. Então, assim, a gente vai, essa parte tão importante, tão interessante, que vai ter um vídeo especial só para falar disso. É, eu quero falar, a gente vai falar tudo de leitura crítica aqui, né, e daqui a pouco não precisa ouvir sobre leitura crítica. Vocês conhecem a gente porque a gente se empolga, né? Pois é, e aí, uma vez que, né, foi para a leitura crítica, voltou, o escritor conferiu, ah, isso aqui realmente, poxa, posso melhorar, esse personagem tá muito plano, ele precisa ficar mais redondo, então esse aqui, essa parte do enredo tem uma gordura muito grande que eu preciso limpar, e aí se estabelece o original. E é a partir daí, né, como a Nath disse, que o livro, de fato, entra num fluxo de trabalho, mas antes de entrar nesse fluxo, para tudo, gente, para tudo na vida, eu acho, pelo menos para quase tudo, o que a gente precisa? De planejamento, né? Esse vídeo, por exemplo, precisou de um planejamento. A gente não entrou aqui no aplicativo, apertou, gravou e começou. Tudo precisa de um planejamento. E como é que é o planejamento de um livro? Então, a gente, quando receber o original, a gente vai ver qual o tema desse livro, qual o título, qual seria o melhor mês para ele ser publicado, será que é um livro que funciona para uma data comemorativa, ou é um livro que pode ser lançado em qualquer momento? Ah, será que esse livro dá tempo de lançar para a Bienal, que é realmente um lugar que está badalado, que aí o livro vai poder ter um trabalho diferenciado? E aí a gente vê, porque existe um tempo mínimo para o livro ser publicado. Então, não adianta entregar o original um mês antes da Bienal e querer que o livro saia na Bienal, né? É, é enorme. Se for um de dez páginas, assim, né, que a gente imprime na impressora de casa, brincadeira. Pois é, mas é isso, porque assim, eu acho que a importância dessa série de vídeos é justamente mostrar para os autores como que esse processo, que existe esse caminho e que existe um tempo ideal para esse processo andar, para que esse livro seja publicado com qualidade. Afinal de contas, quanto tempo que o autor passou escrevendo, revisando, teve a leitura crítica, burilou mais o texto e tudo. E aí, de repente, quer correr, né? Então, assim, existe um tempo para cada etapa e existem as etapas obrigatórias e algumas etapas que aí podem ser colocadas ou não, né? São facultativas, digamos assim. É, a Nath até falou assim, ah, e aí o tempo da editora, e você pode pensar assim, não, mas eu quero ser uma autora independente, eu quero me autopublicar, não quero passar por uma editora. Não faz diferença, né? Para que o livro tenha uma qualidade que faça o público, né, pegar aquela obra e ver como um produto bem feitinho, tanto em termos de objeto, né? Porque a gente, às vezes, pensa no livro só como aquela coisa linda, um desejo, um sonho, mas ele é um sonho para o escritor. Para o leitor, ele é um produto, né? Então, você precisa, se for um livro impresso, de um bom acabamento. Se for um e-book, você precisa de uma boa diagramação, né? Às vezes, vocês não têm essa sensação? Você já deve ter passado por isso, né, Nath? Você, poxa, baixa o arquivo e vai estar aquele, todo troncho, feio, uma leitura ruim, né? Por melhor que seja a história, o leitor vai passar para o próximo, porque tem outros milhares de livros disponíveis lá para ele ler. Então, é importante também ressaltar isso, né? Que o processo que uma editora tradicional faz, e no final desse vídeo a gente vai falar a diferença entre tradicional e autopublicado, mas, assim, no fundo, no fundo, o modo de fazer livro, o ideal é que seja o mesmo feito por todo mundo. E aí, vem o cronograma, né, Nath? Sim, aí a gente vai começar a pensar, assim, ah, a gente quer lançar o livro para o Dia das Mães, ou para a Bienal e tudo. E aí, a gente vai voltando, né? Eu fazia o cronograma sempre voltando, né? Tipo, ah, para eu lançar aqui, eu preciso de tantos dias e tal. E acaba que você vai vendo, aí, quando você faz ao contrário, você vê se dá tempo, né? Tipo, você pode pegar e falar assim, não, é impossível eu lançar esse livro agora, porque não está dando, não está fechando. Mas, assim, pensando, você pode fazer também, ah, eu não tenho data, eu quero que o meu livro fique pronto quando ficar pronto. Aí, você pode começar do início colocando lá, ah, é um livro de 200 laudas, então ele vai precisar de X tempo para o copy, de X tempo para validação, revisão e tudo que a gente vai falar das etapas direitinho. E aí, a gente chegou no cronograma, fechamos o cronograma, fechamos quem vai trabalhar também no texto, que é uma coisa importante, a escolha dos profissionais que vão trabalhar. Precisa de uma sensibilidade, principalmente quando a gente fala de livros de ficção, né? Luciane, quer falar um pouquinho da escolha dos profissionais? Não, dentro dessa etapa de planejamento, né, tem o cronograma e quem são os profissionais, até porque muitas vezes o cronograma também é adaptado para caber na agenda do profissional, né? A Nátaly, para quem não conhece ainda, ela também é tradutora. E aí, Nátaly, eu tenho certeza de que você já passou por isso. Chega alguém, né, de uma editora para você, ah, tem um livro aqui maravilhoso para você traduzir. E aí, ela te dá exatamente aquele prazo para você traduzir o livro como se você fosse começar amanhã. Como se você estivesse sentada lá, esperando o livro da pessoa chegar para começar a traduzir. Os profissionais, né, eles têm uma fila de trabalho, então é importante também levar isso em conta, né? Nem todo mundo está disponível para começar trabalhando o seu livro no dia seguinte. Então, o cronograma também esbarra nessa questão da escolha de profissional. E por que, ah, se esse revisor eu não posso, eu escolho o outro. Óbvio que dependendo da etapa, né, algumas etapas são mais técnicas. Então, você, de fato, pode abrir mão de um profissional e trabalhar com o outro. Mas a capa, por exemplo, às vezes você quer uma ilustração de capa. Gente, ilustração é algo muito pessoal, né? Se o ilustrador não está disponível, será que vale a pena atrasar um pouquinho o lançamento, né? Se não tiver nenhuma data comemorativa ou, sei lá, Ah, quero lançar... A gente trabalhou no ano passado com um livro que era para Natal. Nem foi um livro para venda. A pessoa produziu conosco o livro do início ao fim. Nós imprimimos 50 exemplares para ela dar de presente de Natal para a família. Aí, de fato, não tem como segurar, né? Porque é um presente de Natal. Mas se não fosse, será que não valeria a pena esperar aquele tempinho extra para ter o ilustrador perfeito para a capa? Ou para ter um revisor, né, Nat? A gente, quando a Nat trabalhava aqui conosco na TEIA, a gente passou por isso, né? Com um livro que era sobre maternidade. Quer falar? É, e aí a gente acabou vendo assim, poxa, vamos pensar em quem que a gente pode chamar para revisar esse livro. E a gente pensou que uma mãe faria diferença grande. Porque tem muita coisa ali na história que toca fundo nas mães. E pode... E assim, mãe, quando a gente fala assim, parece que é uma entidade única, mas cada uma tem a sua peculiaridade, cada uma tem a sua história e tudo. E uma coisa que pode fazer muito sentido lá para a autora, de repente, pode ser uma coisa que para uma outra mãe não faz sentido. E será que vale a pena a gente ver isso no livro e tudo? Então, assim, a gente ter pessoas com um olhar que pode acrescentar para a obra é um plus. Porque, por exemplo, se a gente colocasse um homem para fazer esse copo... Pois é. Eu me lembrei... Eu me lembrei agora também do Tramas, né? O Tramas tem... Se passa no Rio de Janeiro e a gente tem vários escritores. Nossa, eu achei isso, aliás, muito incrível, né? Vários escritores que não são aqui do Rio de Janeiro. Que nunca vieram ao Rio. É, tem alguns que sequer vieram, né? Mas eles conseguiram passar super bem. Mas tem alguns detalhezinhos que a gente pensa... Só quem é do Rio de Janeiro sabe, né? Eu me lembro que eu até parabenizei uma autora, porque a história dela se passava na Lapa. Ela não é do Rio. E eu morei na Lapa por alguns anos e eu consegui me transportar para a época em que eu morei lá. Foi incrível, porque as descrições eram super certinhas. Ela falava lá do churrasquinho de gato, de outras coisas. Eu fiquei assim... Nossa, eu realmente me transportei para a Lapa. Mas se ela, por acaso, não tivesse tido essa habilidade, Seria importante que alguém na leitura desse livro, durante algumas etapas, fosse alguém que conhecesse esse ambiente. Para exatamente poder perceber essas nuances e apontar, né? Ah, realmente isso aqui não é exatamente assim. E aí a gente discutir com o leitor, com o escritor, desculpa, como é que isso pode ser ajustado. Teve um que era uma coisa de transporte. E aí eu falei assim, não, mas olha só, não dá. Esse caminho, não existe esse caminho, assim. E aí a gente fez os ajustes, a gente conversei com o autor e tudo. Então foi para o Tramas do Rio também. Isso pode ser feito tanto na leitura crítica, né? Mas às vezes a leitura crítica não dá conta. E aí a gente tenta, é isso, abarcar, né? Ali cercar por todos os lados. E se a leitura crítica não pegou, é legal que o copydesk, o revisor ou o editor, né? E aí tem essa figura do editor também para isso, possa realmente abarcar. Por exemplo, voltando para a maternidade. Eu não sou mãe, então eu como editora de um livro sobre maternidade, é óbvio que eu quero me cercar de mães, né? Que sejam profissionais do livro, que possam me ajudar nisso. E aí a gente entra justamente no fluxo, né? Escolhemos os profissionais e definimos prazos e cronograma e tudo. Aí o livro, sim, vai entrar no trajetinho dele e o caminho. E aí esse caminho, ele é mais ou menos acidentado, vamos dizer assim, com base no teu planejamento. Se você planejou bem, provavelmente o teu livro vai andar muito bem. Agora, se forem coisas assim, atropeladas, as coisas começam a acontecer. É impressionante isso, né, Lícia? É, não, exatamente. Trabalhando em editora tradicional, quando um livro começava atropelado, ele ia atropelado até o fim. E tem aqueles que eles vão... Você nem nota, né? Tipo, vai, que é uma beleza, assim. Tipo, passa a manteiga e ele escorrega. Exatamente, é maravilhoso. É maravilhoso trabalhar nos livros assim. E aí, agora a gente vai apresentar para vocês o caminho. Os nomes variam de editora para editora, mas o processo é mais ou menos o mesmo. E assim, esse processo não é a Nátaly e a Lissane que estão dizendo, né? Vamos mostrar quem é. Pois é, a gente até separou, gente. Existe uma bíblia da produção editorial, né? Essa edição já é antiga, né? Porque a gente é old school, né, Nátaly? Old school, old school. Vai ter uma edição mais nova. Tem uma edição mais nova, mas ainda assim, a gente pensa, né, que tem... Tem algumas coisas que variam, né? Quando eu comecei... Esse daqui provavelmente ainda fala em page maker, que é o programa que se usava quando eu comecei a trabalhar com livro, né? Para diagramação. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem design, né? Nem tem mais page maker instalado na máquina de... Ele fala de fotolito. Pois é, então algumas coisas... Eu peguei fotolito, tá? Eu também, eu também. Eu era estagiária. Não, eu já era editora. É, eu era estagiária, conferia fotolito. Mas isso, gente, é uma curiosidade. A gente pode fazer um vídeo mais para frente. Um vídeo histórico. Nem sei onde achar fotolito para poder mostrar para as pessoas mais. Mas, assim, se a gente tirar toda essa parte técnica, né, de impressão, de arquivos, porque isso realmente, com o tempo, vai mudando. A parte mesmo do texto, gente, não muda, não muda. Assim, isso foi estabelecido, né? Algumas décadas atrás. E até hoje, é o mesmo modo. Não importa se você está trabalhando independente, com uma editora tradicional pequena, com uma editora tradicional de grande porte, naquele grupo editorial enorme, ou com a teia. O fluxo vai ser o mesmo. E aí, tudo começa, né, com o que... E aí, os nomes variam, como a Nátaly falou. Copy. Alguns lugares chamam de copy 10, que aí, para os íntimos, a gente chama de copy. Ou preparação de original. Tem algum outro nome? Não lembro. Acho que... Preparação de texto também. Preparação de texto. Pois é. Então, tudo começa nessa etapa. Revisão de redação também. Revisão de redação. Nossa, é verdade. Tem também. E aí, a gente vai ter um vídeo específico explicando o que é isso. Mas, assim, muito basicamente, né, é um primeiro revisor, né, um copy 10, que vai fazer a primeira leitura do seu livro, apontando ali algumas questões de estilo, vai corrigir gramática, né, ortografia, sintaxe em geral. Coesão, coerência. Exatamente. Ele também passa ali pela coesão e coerência. É um trabalho diferente da leitura crítica. É importante alertar para isso, né, porque o leitor crítico e o editor, o trabalho de edição mesmo de texto pesado, eles vão mais a fundo, né, na construção do personagem, construção do enredo. O copy, como a gente falou, né, o texto já está estabelecido. Então, o copy não vai falar para você, a essa altura, ah, esse personagem aqui está muito plano, é preciso que você desenvolva um novo capítulo. Aí, não, já não é mais nessa etapa. O papel dele, não é o papel dele, na verdade. E ele, assim, ele já parte do princípio que aquele é um material pronto, né, o original está fechadinho, redondinho, ele pode até não gostar do personagem, achar que ele é plano, mas... Não é papel dele apontar, exatamente. Não é papel dele. E aí, né, o copy trabalhou. Muita gente acha que o copy fez, você pega aquele arquivo e bola para frente, mas, gente, é preciso que alguém avalie, né? E aí está a diferença, geralmente, entre uma editora tradicional e um autopublicado. Se você está trabalhando com uma editora tradicional, ou mesmo com a teia, você vai ter um editor para avaliar aquelas emendas, que o copy propôs. E, obviamente, o autor depois também valida isso. Mas você tem ali a figura do editor para olhar aquilo ali antes. Se você é um autor independente, você precisa, você mesmo, validar aquelas emendas. E aí tem o que a gente chama, né? Pode ser validação, visto... Visto ou preparação de originais. Na campus, a gente chamava essa etapa de preparação, que era justamente validar o que o copy... o que o copy colocou. É que cada editora, a gente chama isso de um nome. Então, assim, é uma loucura. Quando a gente muda de editora para trabalhar, aí você fica traduzindo os termos. Ah, isso aqui... Ah, é aquilo. É verdade. É bem assim mesmo. Muito engraçado. E a gente estava até falando, né? De o fluxo ao mesmo. Às vezes as nomenclaturas mudam. Às vezes muda ligeiramente, né? O modo como é tratado o texto, os padrões editoriais são diferentes, né? Uns usam número assim, outros usam número assado. Mas no fundo, no fundo, o modo, né? A primeira etapa é essa. O processo. A segunda vai ser o visto. E, a partir daí... Então, aí você vai levar o livro para um... Sai do Word. Nesse momento, você sai do Word e vai para o InDesign para diagramar. Mas qual vai ser o formato? Qual vai ser a mancha gráfica, né? Ponte, entrelinha? Qual vai ser a cara desse livro? Então, antes de levar para o InDesign, você tem que pensar no projeto gráfico. E aí, projeto gráfico feito e aprovado, a gente diagrama o livro. Vai ter também um vídeo, gente, sobre projeto gráfico. E a gente vai falar especificamente nesse vídeo do Tramas. Porque, como é um livro ilustrado, teve uma grande diferença, assim. A gente pensar nas ilustrações para e-book e para impresso. Porque as características dos suportes não permitem que o livro fique idêntico. Vocês já devem ter percebido isso na leitura, como leitores. Então, a gente vai ter um vídeo para falar especificamente disso. Isso. Aí, o livro já está com a carinha de livro. Ele não tem mais... Aquele Word virou um arquivo morto. Não se mexe mais naquele Word. O livro agora está no InDesign e o InDesign gera um PDF. Que vem com marca de corte. Está tudo com a cara do livro mesmo. A página que a gente vê no PDF é a página como vai ser impressa. E aí, a gente precisa de um revisor. Olha, mais uma revisão. Que aí vai ler tudo. Aí, esse revisor, ele é um pouco diferente do copy. Ele não vai mais entrar na parte de coesão, coerência. O texto já está muito mais redondo depois do copy. Então, ele vai olhar mais, assim, a parte gráfica. Por isso que é revisor tipográfico, até. Que se chama, né? Aqui, provavelmente, aqui, provavelmente, chama de tipográfico. Porque aí tem também uma questão da etimologia, da palavra. A gente pode até tentar entrar nisso, né? No vídeo de revisão. E a gente fala melhor sobre isso. Pois é. Mas aí, ele vai olhar o texto no papel. Vai ver se tem problema de quebra de palavra. E tudo. Vai ver se passou alguma coisa pelo copy. Porque, assim, a gente está lidando com seres humanos. Enfim, coisas acontecem. Às vezes, pulou uma linha. Erros passam, né? Né? Passam. Aliás, tem até uma citação, que é até do Monteiro Lobato, que eu sei que tem questões com ele. Mas, assim, que ele fala que o erro, ele se esconde da gente quando a gente está fazendo a revisão. E ele aparece. Eu não estou com a citação aqui. Para falar, de repente, eu coloco no comentário do vídeo. Eu gosto muito. Eu gosto de uma de uma que fala que o revisor é tipo o goleiro. Se o time ganha, sei lá, 4x0, todo mundo vai falar Nossa, o artilheiro, ou não sei o quê. Não importa que o goleiro pegou 20 gols. Que ele deixou, não pegou, né? E não deixou passar, virar em gols. Basta deixar passar uma. Se ele deixar passar um e for 1x0, aí todo mundo vai meter o pau no goleiro. Exatamente. É esse o trabalho do revisor. Exato. E só lembram do revisor, né? Quando acham alguma coisa. Quando perde de 1x0. Pois é. E aí, então, ele olha toda essa parte do livro. Ele confere cabeça, ele confere numeração. Confere várias coisas. A gente vai explicar o que é cabeça depois, gente. Depois. Assistam os próximos vídeos. É importante. Fiquem ligados, porque vai ter muita coisa boa. Enfim, ele tem um checklist de coisas que ele tem que ver. E aí, depois, essa revisão volta para ser validada de novo. Não é assim? E essa parte é muito importante porque, assim, não existe mais o Word. Então, o editor, ele não mexe mais no arquivo. Então, todas essas emendas que foram marcadas, podem ter sido marcadas no PDF ou feitas no papel mesmo. Precisa de ter um operador, né? Uma pessoa técnica que, de repente, não sabe nada de texto, que vai passar essas emendas. Então, elas têm que ser... Existe um modo correto de se marcar as emendas, que a gente também vai falar no próximo vídeo, né? Sobre revisão. E é importante que essa pessoa entenda o que está sendo pedido para ele não botar o acento no lugar errado. Por exemplo, para ele não trocar a letra errada. Se a gente está pedindo para trocar um S por um Z ou vice-versa, ele tem que saber o que ele tem que fazer ali. E aí... Eu vou adiantar uma história que até ele podia estar no outro vídeo, mas que é muito boa, eu não me seguro. Que foi uma vez, um revisor botou um asterisco, né? Num texto e escreveu embaixo. Na verdade, ele queria incluir a frase ali, né? Ele percebeu um salto. A gente vai explicar o que é salto, mas na frente. Ele percebeu um salto e aí botou. Só que, quando a gente vê um asterisco, o que a gente pensa? Nota de rodapé. Nota de rodapé. O diagramador foi lá, incluiu uma nota de rodapé. E o texto, em vez de entrar no miolo, entrou como nota de rodapé. Então, por isso que as convenções são tão importantes, né? Nesse sentido. Agora, com o PDF, acaba se tornando um pouco mais fácil. Mas, quando a gente trabalha com prova impressa, a convenção é realmente muito importante. É muito importante deixar claro o que você quer, mas no PDF também. Eu já vi, as pessoas, às vezes, colocam assim... É, colocar acento e aí a pessoa copia e cola. Copiar. É, exatamente. Porque, assim... Tem que ficar claro. Tem que pegar e colocar. Tipo, ah, você vai botar um acento no i, bota i e o acento. É, e o que você... Quando é... Eu acho que quando é para explicar o que é, você coloca entre colchetes ou entre maior e menor. É. Tem que deixar bem marcadinho. Combina com o diagramador. Tem que deixar muito bem marcado para não ter esse negócio. Para não entrar elementos estranhos ao texto. Tipo, coloca um acento aí. Então, é isso. Revisou. Alguém validou. Seja um editor ou o próprio autor. E aí tem que ter a pessoa para emendar. Porque é isso, gente. Você não vai pegar o PDF com as marcas de revisão e mandar para imprimir na gráfica, né? Alguém tem que emendar. E, assim como o revisor é um ser humano que deixa erros, o diagramador também pode digitar errado. Por isso, tem essa quarta etapa, né? Depois da revisão, da revisão como primeira, que é conferir as emendas. Isso é muito importante. Eu já peguei muito livro que você... A gente que é da área, né? Pega e a gente sabe quando o erro é de problema de conferência. Porque aquele erro... É tipo a letra trocada que você pensa, ninguém escreveu assim, né? Porque o diagramador, sem querer, botou no lugar errado e ninguém conferiu. Então, tem que conferir depois. E aí, como a Nath brincou, né? A gente... No planejamento do vídeo, lembrando, né? Que esse vídeo também teve um planejamento, assim como um livro. Você brincou, né, Nath? É aquela coisa infinita. Não acaba nunca. É a conferência eterna nesse momento. Porque, assim... Conferiu emenda. Aí, óbvio que vai ficar emenda. A gente vai ficar. Aí você marca todas, volta para o diagramador. Aí ele manda de volta para você. Aí você tem que conferir todas. Aí, às vezes, seu olho bate em alguma coisa. Aí isso... Porque a emenda, ela brota. Não é uma coisa que brota? É verdade. E aí, é uma conferência eterna. E eu costumo brincar o seguinte. Se só sobrou uma emenda, que é um ponto final, não confia e manda para a gráfica. Confere se o ponto final entrou no processo. Confere. Esse trabalho do editor, no final do processo, é um trabalho de conferência, de ir e voltar. E aí tem... Enfim, vocês viram, né, gente? Não é uma coisa simples. Muita gente acha que fazer livro é... Ah, é só fazer um livro, né? Eu escrevi e está pronto. É, eu escrevi e está pronto. Nossa. Eu me lembro quando eu era... Assim que eu entrei na faculdade de produção editorial, aí as pessoas da família, tipo... Ai, que legal. Então, agora você escreve livro, né? Eu falei... Não, quem escreve é o escritor. Ah, você imprime livro, né? Eu... Não, quem imprime é a gráfica. Ué, o que você faz? Falei, tudo que está entre o escritor escrever e a gráfica imprimir. É isso. É uma ótima definição, só que as pessoas acham que esse caminho não existe. Então, assim, eu espero que os autores, eles estejam... Que tenha sido útil para eles saber, conhecer essas etapas, para eles entenderem o processo que um livro precisa passar para que ele seja lançado com a maior qualidade possível, né? E aí, eu acho que para a gente terminar, a gente pode falar um pouquinho da diferença entre a... Sim, sim. É, porque muita gente, eu acho que muito escritor fala, ah, mas eu não preciso saber de nada disso, porque meu sonho é ser publicado por uma editora tradicional, e ela vai dar conta disso. Mas se você, escritor, também conhece as etapas, você, inclusive, consegue ajudar a editora a fazer esse caminho ser mais simples. Você não fica tão ansioso, né? Me lembro que trabalhando, né, em editora tradicional, às vezes o autor ficava assim, e aí? E agora? Eu não sei o quê. Então, se você já tem um conhecimento prévio de como tudo funciona, você vai conseguir entregar um arquivo melhor de Word depois de assistir ao nosso vídeo sobre copydesk, você vai conseguir entregar um PDF com as emendas bem marcadinhas depois de assistir ao nosso vídeo sobre revisão, né? Você vai conseguir também ajudar a editora a fazer o seu livro o melhor possível. E aí, né, fazendo... E se você for se autopublicar, aí sim esses vídeos, essa série de cinco vídeos, é realmente indispensável, porque você precisa cuidar de tudo sozinho, né? E cuidar de tudo sozinho não significa fazer tudo sozinho, né? Isso é bem importante, né, Nath? Muito importante, porque assim, você revisar o seu próprio texto é muito difícil. Então, assim, por mais que sejam profissionais, por exemplo, eu sou tradutora, o livro traduzido passa por todas essas etapas também. Por quê? Porque mesmo que o revisor revise o texto dele, precisa de outro olhar. O autor, você não escreve o livro e não relê e manda para a editora. Você já reviu o seu livro 500 mil vezes e você vai ver que passou coisa. Exatamente. E às vezes você vai ficar assim, caraca, eu não estou acreditando que o copy viu isso e eu não vi. Sim, sim. É, é a contratação. E aí você vai achar que eu sou burro. Mas, gente, acontece, não é? É, é. Você está acreditando que eu escrevi isso. Não, então é importante. Eu, às vezes, editando aí, né, eu edito depois que, ou na primeira etapa, antes do copy, dependendo, né, do trabalho, ou libero o copy, né, que a gente chamou aqui de visto, conferência, validação, aí vai para a revisão. Quando volta da revisão, aí, às vezes, eu vejo, né, tem aquele... Você já percebeu que é muito comum um parágrafo sem o ponto no final? Não sei o que acontece. Aí eu vejo assim, eu falo, caraca, o revisor pegou, falta o ponto final no parágrafo, como é que eu não vi isso? Porque é isso, né? Porque você viu outras coisas. Por exemplo, já aconteceu de livro que eu fiz a leitura crítica e depois, no copy, ou passar alguma coisa. E eu falo assim, gente, como que eu não vi isso? Mas porque eu estava... Eu vi tantas outras coisas. Exatamente. E aí, assim, uma coisa passou. Daí a importância de existir um processo. Porque, assim, se a Nátaly não viu, a Liciane vai ver. Se a Liciane não viu, o revisor vai ver. E é aquilo. E, na verdade, eu acho que essa citação do Monteiro Lobato é muito boa, né? Que fala dos erros. É o seguinte, ele sempre vai existir. Se eu pegar, por exemplo, esse livro aqui, que é a Bíblia da coisa, e você abrir numa página, você vai encontrar. Sim. É muito provável. Principalmente se for profissional do livro. Porque tem aquela vírgula que é facultativa, que poderia existir. Vai existir alguma emenda que você pode colocar. Às vezes não é erro. Mas, às vezes, é uma coisa que pode ser melhorada. Exatamente. Então, a gente tem que saber também a hora de parar. Porque, senão, fica uma coisa eterna. Realmente, eu estava brincando com as coisas que brotam. Porque brota mesmo, gente. É verdade. E aí é isso, né? Se você vai atuar como autor independente, essa série de cinco vídeos é indispensável. Mas, se você quer ser um autor que vai ser publicado por uma casa tradicional, essa série de cinco vídeos é altamente recomendável. E se você é um profissional do livro que está começando, ou alguém que quer entrar no mercado editorial, né? Que quer, às vezes, estar na faculdade ainda, ou, às vezes, nem estar na faculdade, né? Recentemente, eu recebi um inbox de uma menina que está pensando o que vai fazer no vestibular. E aí, talvez, né, letras, produção editorial, algo afim ali com o universo de edição. Veio tirar dúvidas. Então, é um pouco disso. Assim, esses vídeos vão ajudar a esclarecer. E aí, tem um livro que eu amo, né? Que é o Mistério da Fábrica de Livros, do Pedro Bandeira. Que meio que mostra isso. E a gente espera que essa série de cinco vídeos seja, de algum jeito, né? é uma releitura, obviamente, né? Não com toda a poesia que o livro dele traz, né? Com toda aquela maravilha que, enfim, é uma obra enquanto juvenil, mas que eu super recomendo. A gente, de algum jeito, tenta ser uma releitura dos tempos modernos no YouTube, para quem quer saber como é que o livro nasce. Isso aí, gente. Então, fiquem ligados para os próximos vídeos, que ainda tem muito conteúdo bom por aí. É isso. Obrigada a quem nos assistiu até agora. Beijo grande. Tchau, tchau.